Bate o sino, pequenino, lindo, tribelê Já nasceu, Deus menino, para o nosso mundo Paz na terra, pede o sino, alagra a terra Abençoe, Deus menino, este nosso lar Paz na terra A ideia surgiu de contar uma história de Natal que fosse verdadeira Porque a gente sabe que o comércio sempre divulga a imagem do Papai Noel E sempre divulgando a questão de presentes Então qual que é o verdadeiro presente do Natal? E por que se comemorar o Natal realmente? Então surgiu essa ideia de montar com eles um pequeno presépio Para que eles lembrem todos os dias A gente consegue perceber que eles compreenderam muito bem Inclusive fizeram toda uma encenação Então a gente começou vendo alguns vídeos contando a história do Natal Conversando a respeito E eles começaram a contar as historinhas Então é interessante que eles participem do processo Porque a gente sabe que na sala de aula, em educação O professor é só um instrumento para ajudar a criança a descobrir o mundo Então por isso que o presépio é até feito de bonecas Que as peças são tiradas, eles brincam todo dia com as peças Então assim, é coisa do dia a dia deles Para eles verem qual o sentido do Natal realmente Eu percebo que foi bastante utilizado materiais reciclados Também, muito material reciclado como papel Os brinquedos que a gente talvez não usaria mais Eles foram remontados sem boneca, sem perna ali no meio Mas são brinquedos do dia a dia que eles não utilizariam diariamente Mas que foram utilizados para colocar e confeccionar o presépio Porque a gente compreender a mensagem de Jesus Cristo É justamente nascendo em um lugar simples Sem muita coisa Que ele foi e veio nascer realmente Então por isso que a gente tentou buscar a simplicidade Brinquedos que eles não utilizavam Brinquedos que eles têm no dia a dia E o papel que a gente pode jogar, por exemplo No meio ambiente Que ele se decompõe mais rapidamente Então dá para reciclar depois também Que mensagem, Patrícia, que fica para este fim de ano Para este Natal que se apresenta Acho que fica a mensagem de mostrar para as crianças O verdadeiro sentido do Natal E mais do que presentes, que coisas Que os pais sejam presentes realmente na vida das crianças Porque com certeza será mais marcante para elas isso Do que um presente como um carrinho ou outra coisa nesse sentido Música 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 Legenda Adriana Zanotto